Acesse o nosso site www.fema.org 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 Acesse 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 www.fema.org 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 e venho movimentando um pouquinho a questão científica dentro das palestras, não só na área do autismo, da criança com deficiência, mas também em outras áreas, como por exemplo o Brest e tudo mais, mostrando aí que há uma relação hoje muito interessante. Então, muito do que eu vou falar, mais uma parte que eu vou falar aqui para vocês, não estão em níveis convencionais da academia científica, mas é uma coletânea de estudos que eu venho fazendo e que eu apresento aí para quem quiser brincar se quer dar o assunto. Nós temos duas partes, a primeira parte eu vou abordar mais as questões aí da clínica e da ciência do autismo, a segunda parte vamos entrar aí um pouquinho mais na questão da espiritualidade. Teremos aí 45 minutos, a primeira parte, depois acho que tem um lanchinho, depois mais 45 minutos, e se houver tempo pela organização, pela coordenação, responderemos aí algumas perguntas, tá bom? A história do autismo é antiga, não é uma coisa recente. Em 1943, Léo Kanner, ele fez exceções de crianças que tinham comportamentos revelantes e foi coletando essas informações e foi montando o que hoje chama-se de autismo. Em 1944, temos Ransastas que também, vendo as classificações aí do Kanner, eu percebo que existia um paciente com essa característica, mas que tinha uma capacidade intelectual melhor e tinha um contato social melhor, e aí surgiu também a síndrome de ácido. Mas quem realmente fez uma grande inscrição de quem impulsionou o conhecimento da área do autismo foi a Laura Wynne, que viveu até 2014, e ela explodou bastante, porque ela tinha uma filha autista, então ela acompanhou os processos do autismo e foi fazendo as várias descrições do autismo, com verbalização correta, às vezes, mas com um estereotipado, impedante, comunicação nonverbal, caracterizada por gestos inadequados, gosta de entonação, sem poucas expressões faciais, ausência de empatia, a preferência, repetição e aversão às mudanças. Então, foi caracterizando o que eu observava na própria filha e no próprio dia a dia da clínica, até ela como uma psiquiatra, foi avaliando essas filhas e colocando com mais clareza a questão do autismo. E depois, nós temos a IPSM-5, de 2013, que fez uma revisão e fez uma publicação, colocando aí as características principais que estão relacionadas a dois fatores principais. Comportamento, comunicação. São os dois fatores principais que nós observamos no autismo. Mas comportamento está relacionado ao quê? Comportamentos, geralmente, são repetitivos e restritivos. Então, nós temos muitos comportamentos restritivos e repetitivos no autismo. E nós temos um comprometimento da comunicação verbal e também da comunicação não verbal. Aquela comunicação que não precisa da fala, mas sim uma questão da linguagem, da expressão. Então, tanto a forma como eles tentam se expressar, que o entendimento da expressão do outro fica muito complicado para eles. Nós entendemos, por exemplo, pelo menos eu entendia muito bem quando eu olhava para o pai, e que hoje não era um dia para desaféria. Só de olhar para o pai, hoje não. Eu digo melhor não. Eles não têm esse entendimento. Porque eles não têm entendimento de linguagem verbal, não verbal, desculpe. Então, isso tem um comprometimento tanto na linguagem verbal como na linguagem não verbal. Então, se você pegar uma coisa com uma boa linguagem verbal, fica difícil de classificá-la dentro da questão do autismo. E essas duas situações têm que levar um prejuízo à interação social. Então, se não levar um prejuízo à interação social, fica difícil de você classificar dentro do quadro do autismo. Então, você tem que ter um comprometimento comportamental, com comportamentos recitivos, repetitivos, comprometimento na comunicação verbal e não verbal, e isso levar um prejuízo social e estar presente nas primeiras etapas do desenvolvimento. Então, esse conjunto, quando você investiga uma criança, que vem com você, com a suspeita, se ela vai entrando nesse conjunto, aí nós vamos falar, não, essa criança realmente é um quadro do autismo. Muitos me perguntam, doutor, está aqui no meio de viver autista? Eu estou vendo muito autista, doutor. Eu também estou vendo, eu perdi autista há 30 anos. São 30 anos do trabalho. E aí, a gente levanta, então, as pesquisas para fazer uma avaliação. Houve uma pesquisa que saiu em 2016, avaliando todos os sites relacionados com investigação de autismo. E lá eles observaram, realmente, que houve um aumento da prevalência. Então, teve um aumento de prevalência dos autistas, inclusive com maior incidência de criminos do que antigamente. Mas, se nós formos olhar um gráfico de burotismo, do ponto de vista de prevalência do autismo, realmente o gráfico, ele mostra aí um aumento. Se nós pegarmos aqui, perto de 2000, 2001, nós temos um autista para cada 180 crianças, com um predomínio no sexo masculino de 3 para 1. Se nós pegarmos aqui, em 2009, 2010, nós temos um para 68. Então, um aumento considerável, sendo de 4 a 5 homens para 1 mulher. Então, aumentou mesmo o autismo. Se você for avaliar, nós teremos o mesmo aumento populacional importante. E depois nós começamos a ter uma capacidade de investigação, de avaliação clínica, muito mais apurada. Então, na verdade, na linha do surgimento de mais autistas, na verdade, não surgiram mais autistas. O que aprimorou-se foi o dia de nós, porque anteriormente, no final da década de 90, do século passado, o autista ficava só na questão dos quadros mais graves, não se considerava os quadros mais sutis. Então, é só dar o bote no termos autistas nos casos mais graves. Depois entraram os casos mais moderados, nos casos chamados de cis integrativos. Depois entrou o águas projeta. Posteriormente, foi entrando o distúrbio de aprendizagem não verbal. Depois, a desordem de linguagem semântico pragmática. E hoje está entrando os chamados poderlines. São aquelas crianças que ficam na bote. Será que é? Será que não é? Tem algumas características, mas não tem todas as características. Então, você coloca como hipótese diagnóstica do autismo. E deixa ali para ver o que acontece ao longo do tempo com as estimulações que a gente orienta. Então, esse processo de avaliação de diagnóstico fez com que esse gráfico fosse crescendo. Mas isso não quer dizer que nós começamos até mais nascimentos de autistas. Mas foi um aprimoramento da capacidade de diagnóstico. A inserção de quadros clínicos diferentes dentro do espectro autista. Então, quando nós falamos em autismo, nós temos que falar aqui. Um importante visor de desenvolvimento da criança em três aspectos principais. Fala linguagem, não verbal, verbal, como eu falei. Percepção e socialização. Então, você tem complemento de linguagem, verbal, não verbal, complemento da capacidade de percepção e socialização. Você começa a inferir isso na possibilidade do autismo. O que é interessante, e que às vezes complica um pouquinho a gente, é que 90% dos autistas têm um instinto de percepção sensorial. E, às vezes, é variado de um para o outro. Então, você pega os cinco sentidos. Você pode ter alternações nesses pacientes, tanto para hipersensibilidade como para hipossensibilidade. E elas são sintomas que podem estar presentes desde pequenininho. Já podem ser observadas desde os seis meses de vida. E pode ser uma marca já, pelo típico, precoce do autismo. Por exemplo, você tem autistas que têm uma hipersensibilidade muito grande auditiva. Tem autistas que têm uma hipersensibilidade muito grande, gustativa. visual, tato. Tem autistas que não aceitam contato, tato. Tem uma hipersensibilidade muito forte. E você pode ter variações. Você tem autistas que não têm problema com visão, ele olha para o cérebro. Mas ele tem muito problema com hipersensibilidade auditiva. Ele não aceita contato de técnico com as pessoas. Ele tem muito problema com hipersensibilidade auditiva. Então, você tem uma variação. Aí, por isso que começaram a entrar as questões do autismo borderline. Porque você tem algumas variações. O pessoal só diz, não, não olha para você, não está uma autista. Mas tem autista que não olha para você. Mas tem outras hipersensibilidades que não permitem aí ter um convívio social adequado. Então, vamos começar a entrar nas classificações aí do autismo. Então, existe aí uma certa mescla, vamos assim, de sintomas que às vezes dificultam de chegarmos aí a um diagnóstico mais preciso. Por exemplo, rastreamento ocular que tem sido feito no ano passado da Jorge, num centro de atendimento de autistas. Eles estavam fazendo esse trabalho com bebês de seis meses para mais. O que eles fizeram? Fizeram, ali vocês podem ver, fizeram uma caminha onde o bebê deita. E é posto ali uma TV com várias câmeras que vão simular a visão do bebê com a imagem. Então, é posto uma pessoa na frente gesticulando, falando e o bebê olhando e várias câmeras filmando esse bebê. E eles observaram o seguinte, o bebê normal faz uma visualização da face. O bebê autista visualiza tudo que está em volta, menos a face. E a gente observa isso quando atende as crianças autistas, quando entram na nossa sala. Geralmente, no meu ambulatório da sexta-feira, é um ambulatório acadêmico. Então, junto com os alunos, fazemos atendimentos. E aí, quando chega um autista, é muito interessante, porque às vezes eu tenho quatro, cinco alunos na sala, e o autista entra e não olha para nenhum, nenhum. Basicamente, parece que nós não estamos na sala, mas ele consegue achar um pedacinho de vinha no meio da sala. E ele vai lá buscar o pedacinho da vinha e fica brincando. Então, eles têm uma percepção periférica muito maior do que um foco para as pessoas. Isso é bem observado quando você trabalha com o tista. Isso tem sido observado já quando você busca diagnósticos precoces da criança autista. Então, ele tem se mostrado como um estudo precoce de processamento sensorial. Já observado em criança abaixo de um ano. Então, você pode observar isso em criança abaixo de seis anos, mostrando um déficit de comunicação social e alterações comportamentais restritivas. O que ajuda muito os dedos, ajudou muito o nosso precoce, que são os vídeos caseiros. Hoje, o dedo não tem celular com vídeo. E é muito comum hoje, na nossa clínica, a mãe vem com um videozinho. Olha o doutor, ele faz isso. Olha o doutor, aconteceu isso. Olha como ele brinca. Olha como ele age. Olha como ele fala. Então, vem com um videozinho já pronto, a gente olha. Porque é complicado, às vezes, na nossa clínica, como neuropediatra, a mãe fala como um videozinho. Não estou acompanhando a criança no dia a dia dela para saber se a mãe está falando aquilo mesmo. Eu tenho uma observação de um médico, às vezes, de 15, 20 minutos, mas é um peso o tempo todo. Então, hoje os vídeos ajudaram muito a gente na situação. E 50% das crianças autistas já apresentavam sintomas no primeiro ano. E 80% dos sintomas antes de dois anos de idade. Mas são só os sintomas precoces. Não quer dizer que a criança seja autista. Então, tomar muito cuidado nisso. Eles estão regulando crianças autistas com muita rapidez. Essa semana, atendi três crianças com diagnóstico de autismo. Três. Uma de cinco, uma de seis, duas de seis e uma de cinco. Todas com diagnóstico, CID, REC, 34, maltadas, já com tudo que há, todos os direitos adquiridos e tudo mais para a justiça determina. E foram lá para avaliar com uma questão jurídica de uma cidade aqui da região. Então, eu queria uma segunda avaliação e pediu para que eu fizesse a avaliação nas crianças. Eu fiz. Nenhum dos três era autista. Nenhum dos três era autista. Dois eram imperativos. Contrastou no opositor desafiante. Que, às vezes, é muito confidado, se trata do diagnóstico. E um era um imperativo com fobia social. Um tipo de transtorno de ansiedade. Mas nenhum dos três era autista. E as mães ficam olhando para a minha cama. E agora, doutor, agora eu vou dar o palco. Você se vira com a justiça. Eu não vou botular uma criança como autista. Ela não é autista. Isso acontece. Tem alguns sinais precoces também. Por exemplo, atrasos de adição de fala. Desde os primeiros meios que aquele palco cio, às vezes, eles não fazem o palco cio. Atraso da questão verbal, inicialmente, ou seja, não percebe. O bebê já percebe as versões da mãe. Então, como ele melhora para ele sorrir. Ou, então, porque é uma coisa de chove. Ele já tem uma certa expressão. Ele não perdeu o palco. Falta aquela tensão compartilhada. Falta o interesse em compartilhar objetos com as pessoas que estão brincando. Ausões de brincadeiras limitativas. Pobre contato visólico, até mesmo com o rosto da mãe. Os problemas alimentares já podem começar precocemente. Tem bebê que depois ela tem que realmente autista e rejeita o leite matéria. Não aceita o contato, não aceita o leite matéria. Não aceita o colo, põe no colo da mãe e chora. Põe no colo da mãe e chora, põe no colo da mãe e chora, põe no caixa de carreira. Ao contrário dos outros. Você tem que ter o caixa de carreira, põe no caixa de carreira, põe no caixa de carreira, pronto. Porque não aceita hipersensibilidade tática. Não aceita o contato. Intolerância ao contato da ilícola. Então, esses são sinais chamados de precoces. Mas não estabelece diagnóstico. Você pode, por exemplo, chamar-se de hipótese diagnóstico. Você tem uma hipótese, você deixa lá o guardadinho e vai trabalhar com a criança para trabalhar melhor. Sinais tardios, que geralmente a gente vai observando a partir dos dois anos de idade. Seria falta de interesse por brinquedos, e sem mais interesse, muitas vezes por objetos, ou por desmontar. Brinquedo é muito comum. Eu tive uma menininha que você dava boneca para ela, e ela desmontava toda a boneca. Ela põe a cabecinha, 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 pracinho, 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 perinha, perinha, perinha. Ficava olhando. Essa era a forma de brincar com a boneca. Ou você dá a cabecinha e leva os carinhos por cor e por tamanho. Às vezes não responde pelo próprio nome. Então você chama e parece que está surto. Não responde pelo nome dele. Às vezes não responde a comandos virtuais. E tem que tomar cuidado, porque eu já tive paciente com um diagnóstico de autismo que era surto. Mandou fazer o teste de ele era surto, não era autista. Depois, por exemplo, no plano de conciliar, ele constrói o que ele dá notícias sobre os resultados. Tem necessidade de rotinas. Isso é muito interessante. Isso tem também necessidade de rotinas. Ele estabelece, tem que ter nas rotinas. Às vezes você não consegue mudar o trajeto da escola, porque aquela rotina tem que para a escola mais ou menos, você tem um trajeto de ser muito ansioso. A dificuldade de entender olhos verbais, que às vezes os deixam bastante grátis, comportamentos estereotipados, não consegue dizer o que quer. Tem essa forma, essas crises de vida. Então, a dificuldade do entendimento deles é complicada e da pessoa entender o que eles querem também é complicada. Então, isso tem muitas crises de vida com agressividade. Não apontou a cena, geralmente leva a pessoa no lugar, ou ele vai lá e já resolve o que ele precisa, está com a porta da geladeira, pega e põe. Ou então, não fica na porta da geladeira, não leva a geladeira, pega a mão de alguém e leva até a porta da geladeira. Então, comportamentos muitas vezes obsessivos, aquilo tem que ser daquele jeito. Se às vezes você muda o quarto, essa sopaquinha, a escrivaninha de electrônica é o suficiente para já entrar em uma crise de choro, de agressividade. Suíço social, às vezes, é muito difícil. Suíço social, dificuldade do interesse por outras crianças e maior sensibilidade a detenar nas texturas, outros pontos. Então, esses são sinais já chamados precoces tardios, que você já vai observando em crianças aí na faixa de dois anos. E nós temos uma variabilidade simples. O pessoal me pergunta, doutor, qual o grau do meu filho no autismo dele? Eu não tenho grau. Não tem autista grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Existe esse negócio. Você tem uma variabilidade clínica. Você tem variações de um mesmo problema, mas você não tem grau. Então, por exemplo, você tem autista que é extremamente agitado, tem uma hiperatividade tremenda e tem autista que não é. Você tem autista que é extremamente irritado e tem autista que não é irritado. Você tem autista ansioso, autista em paciente, autista com sonho, com agressividade, autoagressão, comportamentos estereotipados, repetitivos e bizarros. Então, você tem variações de um mesmo problema. Então, sei como você pode ter um autista hiperativo, você pode ter um autista que não é ansioso, você pode ter um autista extremamente ansioso, outro que não é ansioso. Você pode ter autista que dorme bem a mão e autista com insônia. Então, são variações de um mesmo problema que você vai avaliar aí. Quais são essas variações para você estabelecer aí uma estratégia de tratamento para essa criança. E, além disso, nós temos as comorbidades, que é o que se associa ao autismo. Então, você tem autista hiperativo, autista ansioso, autista com transtornos opositores, autista com transtorno obsessivo compulsivo, autista com tígis. Você tem uma variação também. Então, na análise, a análise é uma análise complicada, não é mais a análise autista. Você tem que ver todos os pontos, análise das comorbidades, das variações clínicas, para aí sim você estabelecer uma proposta, não só de diagnóstico, como de terapia para essa criança. E, para complicar um pouco mais, tem os diagnósticos diferenciais, que você tem que separar as coisas, às vezes. Por exemplo, tem pacientes com deficiência mental severa, profunda, que, pela dificuldade de entendimento de convívio social, vem do outro lado com autista. Você tem a síndrome do X frágil, a segunda síndrome mais frequente, no nosso meio depois, a síndrome de Down, que tem um comportamento muito parecido com o autismo, no seu meio dos anos de vida, mas não é autista, ele é X frágil, tem um distúrbio genético, alteração, uma falha no segmento cronossômico, que acaba causando esse comprometimento dessa criança. E eu já tive mais de um X frágil, que vem com diagnóstico de autismo, mas tem quem pensou em fazer um teste que é moleculado para investigar o X frágil naquela criança. E várias outras síndromes que são parecidas, erros de metabolismo, eu peguei uma criança de 3 anos, que veio e tinha todas as características do autista, já estava com autismo, fazendo terapia de autismo, mas tinha uma coisa que não batia. A criança teve todo um desenvolvimento de fala normal, e a partir dos 3 anos ela falou de fala normal, não é autista que desenvolve normal até 3 anos ou 4, não é autista. Então vamos investigar aqui de uma doença metabólica. Então você tem infecções congênitas, hipotiroidismo, às vezes passa, esclerose, tuberose, você tem que investigar uma deficiência auditiva, como eu já tive pacientes com um rótulo de alunista, a deficiência auditiva, então você tem uma gama de diagnósticos diferenciais que você tem que fazer. Então eu estou colocando para vocês entenderem como é difícil muitas vezes você estabelecer o diagnóstico do autismo. Não é uma coisa fácil, e eu tenho percebido ultimamente que parece que virou uma coisa fácil. Então não fala que é nervoso, é agitado, é autista, não. Você tem que investigar com mais critérios isso daí. Então nós temos alguns marcadores biológicos hoje interessantes que nos auxiliaram. Os fatores genéticos, que são muito pesquisados hoje, e os fatores ambientais que estão relacionados ao que se chama-se epigenética. A epigenética é o que pode causar variação na expressão do gene sem alterar a sequência do gene. Então um novo estudo que está surgindo depois do projeto de genoma, e observou-se que você pode ter variações clínicas com a mesma sequência genética. Então isso é como se fosse a chamar-se epigenética, ou seja, o que pode comprometer a expressão do gene sem alterar a sequência do gene. Depois que fizeram o projeto de genoma, basicamente tudo mudou, porque não foi só uma questão de sequencializar o nosso genoma. Foi uma questão de depois que você acabou, quase 99% da sequência foi vista e viu se nós temos aproximadamente 25 a 30.000 genes que expressam mais de 400.000 proteínas para essa longa verdade. Como é que você tem 25.000 genes e 400.000 proteínas? Teria que ser igual, uma sequência de proteínas, uma sequência de proteínas. Então começou-se a ver que alguma coisa não está batendo. Fizeram sequência gênica, teve um monte de coisa, inclusive o arroz, o arroz tem 27.000. Então, o projeto de genoma, uma das conclusões dele foi o seguinte, a complexidade do ser humano vem de outra fonte, não da genética. Isso é a conclusão do projeto de genoma, que a complexidade do ser humano vem de outra fonte. Acabou os materialistas. Inclusive, o diretor do projeto de genoma era ateu, deixou de ser ateu e pôs para o genoma e escreveu um livro chamado A Linguagem de Deus, interessante, pelo menos serviu para ele. E a neurociência deu uma imagem que também tem nos ajudado bastante nesse processo. Eu esqueci de marcar o tempo, você me avisa, tá ligado? A neurociência mostra algumas coisas interessantes. No desenvolvimento do bebê, já desde que entrou ontem, o cérebro é muito rápido. O seu desenvolvimento, basicamente, quando ele chega no nascimento, nós já temos uma boa parte, todo o processo de desenvolvimento cerebral já complexo. Então, o sistema concentral é muito rápido no seu desenvolvimento. Se vocês pegarem ali, da ponta de lá para a ponta de cá, aqui é o tecido cerebral de um recém-nascido, isso aqui são células nervosas, são os neurônios. Olha a quantidade de neurônio de uma criança, de ser nascida, de uma criança de dois anos. Olha como muda a textura cerebral. É um crescimento extremamente rápido, em dois anos de vida. Dois anos de vida, o cérebro já quase está completinho. Nós vamos avaliar volume, tamanho, volume do cérebro. Nós vamos ver que a criança, perto de dois anos, já tem quase que um volume do tamanho do cérebro de um adulto. Então, olha a rapidez com que o cérebro cresce. Nós vemos aí alguns marcos de desenvolvimento. Por exemplo, nós vamos olhar em amarelo, as questões sensoriais auditivas, já ao nascimento, estão prontinhas. Está prontinha para funcionar. A questão de linguagem, ela vai evoluindo e se desenvolvendo a ponto que, quando a criança está perto de um ano, toda a parte da linguagem está prontinha para funcionar. E as questões cognitivas, funções cognitivas superiores, elas também vão se desenvolvendo e a criança, perto de dois anos, já está prontinha para funcionar. Então, isso mostra a rapidez com que o seu cérebro se desenvolve e já está pronto com dois anos para receber todas as informações necessárias. Então, a identificação precoce de estudo de comunicação, seja autista com autista, verbal ou não verbal, ela reduz muito os concorrentes negativos em uma patologia. Por isso que, hoje, preconiza-se de estimulação precoce. Então, você viu que, no momento dessa criança, algo não está indo bem, mesmo que você não tenha diagnóstico, você começa a estimular. Aí, eu pensei com o cartinho assim. Doutor, eu preciso do diagnóstico para saber o que eu vou estimular. o seu cérebro vai te matar, ou ele não fala, estimula e fala que é o diagnóstico. O diagnóstico tem, o seu cérebro está tendo desenvolvimento. Eu não entendo esse negócio. Você não está vendo, crianças? Você não está vendo o que está difícil, né? Se é comunicação, se é parte motora, se é equírito, se é percepção sensorial, se é noção de percepção de ambiente. Então, começa a trabalhar isso. Usa as técnicas. O diagnóstico fica para depois. Às vezes você não tem diagnóstico, 20%, isso é estatística mundial, 20% das crianças com deficiência ambiental você não tem diagnóstico, então você não trata. Ah, não tem diagnóstico, não vou tratar. Mas 20% não tem. Então você tem que tratar aquilo que você está vendo. Às vezes o diagnóstico já está lá. E eu observo também, quanto maior o tempo de vivência da criança naquele processo de atraso, pior depois da recuperação, porque é uma questão de plasticidade cerebral. Então nós temos uma enorme plasticidade cerebral, só menos 3 anos de vida, depois de aneliza nós vamos fechando, vai ficar mais fácil de você trabalhar para quebrar os padrões que aquela criança vem adotando. Então, quanto maior a vivência, pior. Quanto antes você começar a tratar, melhor. Olha só a curva de crescimento do cérebro, ele é extremamente rápido. que é basicamente com 4 anos, ele já, basicamente com 2 aninhos, ele já está quase todo formado. Depois ele tem um crescimento mais lento até os 6 anos de idade para chegar depois no tamanho do adulto. Então, o trabalho de estimulação precoce mostrou isso aqui. Olha só que interessante. Isso aqui é um gráfico típico de desenvolvimento de uma criança normal. Esse aqui é de um autista não estimulado. Esse aqui é de um autista estimulado desde belezinha. A curva dele vai se aproximando da curva da criança normal. Não chega a ser uma curva de crescimento normal, mas ela vai se aproximando. Então, você começa a estimulação desde bebezinho. Vamos dizer assim, antes de 2 anos de idade, se você conseguir detectar alterações sugestivas do autista, mesmo que você não consiga rotular definitivamente o autista, se você começar a estimulação, ele tem um custo muito melhor nos primeiros 6 anos de vida do que você não fazer nada. Então, isso mostra como estimulação precoce é realmente importante nessas crianças. A genética vem nos ajudando tremendamente. Ela começou a ser muito investigada a partir do momento que observou-se em gêmeos monocicóticos, gêmeos da mesma bolsa, uma concordância de 70 a 90% para o autismo. Segundo ao autismo, outro também é. Isso deu em 70 a 90% dos casos. E nos gêmeos de zigóticos, que não são da mesma bolsa, foi de 0 a 10%. Em irmãos, é menos de 1%. São gêmeos. Então, essa situação começou a virar o horoforte da questão do autismo para a genética. Então, começou a ser muito a genética. Mas viu que não há uma herança chamada Mendeliana, aquela herança que cai de pai para filho, de pais para filhos. Mas viu que há uma interação de múltiplas regiões gênicas relacionadas, hoje já tem mais de 15 promossomos estudados, mais de 100 autogênicos avaliados relacionados ao autismo. Então, a questão da autismo está fortemente relacionada à questão genética também. E um dos estudos que vem auxiliando bastante é um estudo chamado Resonância com Difusão de Água com Tratografia, que é isso aí. Esse exame mostra o que? Prontam os nervinhos, todos os seus cérebros. Então, todos esses caminhos colonidos aí são trajetos de nervos fazendo conexões das suas áreas cerebrais. Então, as suas áreas cerebrais são extremamente conectadas. Eu não sei se dá para apagar só essa luz aqui, talvez a imagem fique um pouco melhor para vocês. Então, a estrutura do nosso cérebro é fantástica, o nosso cérebro é totalmente interconectado. E aí começou esse estudo de infusão a variar que as fibras têm padrões diferentes em alguns autistas. Elas são maiores, decorrem de uma proliferação maior de neurônios, mas neurônios que não têm uma formação adequada. Então, eu vejo que essas fibras são um pouquinho mais largas em alguns autistas. Não tem em todos. O interessante dos estudos é que nem todos os autistas acham uma coisa genética, nem todos os autistas acham uma coisa anatômica no cérebro. E têm a mesma característica clínica. Então, viu-se que, no segundo ponto de autista, você tem uma alteração da tessitura do cérebro. Elas são diferentes. Isso porque algumas famílias de autistas, após o falecimento autista, deram o cérebro para um estudo científico, para analisar, através de antibiópsia e microscopia, como é o cérebro. Então, você começou a ver que tinha alteração na estrutura do cérebro com uma quantidade maior de neurônios, tinha alteração nas fibras sendo mais espessas. Então, você foi entendendo melhor. A ressonância funcional também ajudou. A ressonância funcional é uma ressonância que você avalia, de certa forma, áreas metabólicas do seu cérebro. Porque, toda vez que você pensa em alguma coisa, você vai fazer um ato, aquela área do seu cérebro relacionada é mais ativada. Então, para ela vai mais oxigênio, mais açúcar, mais glicose. E a ressonância consegue captar essas variações. Então, você consegue achar, hoje, com a ressonância funcional, quais as áreas que estão sendo mais ativadas. Então, quando você trabalha com autista, você tem áreas hipotéticas, principalmente áreas relacionadas à linguagem. A ressonância funcional, em autistas, mostrou que as áreas relacionadas à linguagem têm um funcionamento menor. Aqui, por exemplo, fizeram uma avaliação com ressonância funcional, descrevendo uma pessoa através de um texto. Então, o autista está lá de idade na máquina. Então, entra um som descrevendo uma pessoa. Olha, ela é alta, tem cabelo assim, ou desse jeito, tal, 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 tal. E um grupo controle, ou seja, pessoas normais que não são autistas. Então, viu que há um registro de informações em áreas diferentes. mostrando que, provavelmente, então, esses trajetos acabam se formando de forma inadequada nos autistas. O que reforçou a questão não só da autópsia, como a questão da ressonância por difusão, que vem dos trajetos dos nervos. Outra coisa que foi estudada também interessante foi que alguns autistas nas suas biópsias tinham uma quantidade maior de células microgliares. As células microgliares são as células de defesa do nosso cérebro. São células que causam reações e processos inflamatórios no seu cérebro, sofram alguma agressão por algum motivo. você pega no riso, vai ser paliente, no meningite. Algumas células microgliares vão lá fazer o combate, vão lá fazer a defesa do seu cérebro. E viu que alguma parte desses biopsiados tinham mais células microgliares. Você conhecia referir isso ao próprio cérebro. Hoje estuda-se muito também o magnetismo cerebral. Nós temos hoje instrumentos de avaliação do magnetismo cerebral. Nós temos dois órgãos com atividade elétrica no nosso corpo, o cérebro e o coração. E tudo que tem eletricidade tem magnetismo. Então começou-se a dosar o magnetismo do cérebro e do coração atualmente. E viu que no autista nós temos aí os vetores magnéticos apontando para locais diferentes a partir de uma solicitação de uma resposta que você pede para ele. Os vetores vão para locais diferentes em relação a outros controles. Então aqui são vetores magnéticos mostrando registros de captação magnética em áreas diferentes quando você dá uma tarefa ou estabelece um contrato ou solicita alguma coisa. Mostrando realmente que a atividade eletromagnética desses pacientes também mostra algum tipo de alteração. E vacina causa autismo ou não? Isso foi uma discussão que eu não me lembro de uma banca tremenda na década de 90 do século passado. A vacina causa ou não causa autismo? Porque nós vimos a questão do mercúrio. O mercúrio na vacina estaria causando mais autismo. Por quê? O timurosal, que é a composição que vai mercúrio nas vacinas, ele foi colocado nas vacinas no começo da década de 90. Aí observou-se que a partir do momento que colocou o timurosal nas vacinas, começou a subir aqui a questão do autismo. Será que causa? Mas o que eles fizeram em 2003 e tiraram o timurosal da vacina? Isso continuou. Ou seja, nunca a vacina. Então, isso foi descartado totalmente. Então, fizeram um estudo envolvendo 1.246.407 crianças, um estudo de meta-análise. E o estudo, ou a conta do estudo, foi que não há relação do autismo com a vacina. Então, 1.200.000 crianças investigaram o estudo e viu que não há relação de vacina com o autismo. Então, pode vacinar a criança também. Pode meter vacina em todo mundo e não vai causar autismo. Ninguém espera que ser autista, vai ser autista. Não é por causa da vacina. Tratamentos medicamentosos. Por que você não dá remédio? Porque se não dá remédio, não dá certo. Tem autista que não precisa medicar? Tem autista que não precisa medicar. Mas tem autista que não tem jeito. Se você não medicar, a vida do autista fica infernal da família e da escola também. Então, porque você tem autista com ansiedade, você tem autista com agressividade, você tem autista com imperatividade, autista com consumo de sono. Então, você vai tratar aquilo que você está vendo. Então, você vai entrar com antidepressivos, com ansiolíticos, com neuroleps, as questões de adversividade, com antifiléticos, às vezes ajuda na questão comportamental, na questão da ansiedade, com esses estimulantes para agitação motor. Então, você vai analisar a característica clínica de todas aquelas variações clínicas que eu falei para vocês e vai ver se essas variações realmente estão trazendo um grande prejuízo do ponto de vista do convívio social dessa criança e necessidade de um tratamento. Então, você vai estabelecer uma estratégia de tratamento medicamentoso para auxiliar essa criança. Então, geralmente, a grande maioria, eu posso dizer para vocês, necessitam de medicações para ter uma vida um pouco melhor. Agora, o tratamento que eu considero o mais importante de todos os tratamentos é a sociedade. porque ainda nós temos muita discriminação social, não só do autista, como de criança com deficiência. Então, o tratamento, para mim, principal é o tratamento social. É você instruir a sociedade sobre o autismo, instruir a sociedade sobre a inclusão do autismo na vida, na família, na escola, no grupo familiar, às vezes, daquela criança. Porque nós vemos, realmente, uma discriminação, às vezes, da própria família. Às vezes, não sai do passeio porque tem um filho autista, que tem vergonha e tal, porque ele fica agitado, que ele vai no ouvido, que ele bate, que tem estereotipias, que ele solta uns gritinhos de vez em quando dele. Então, acaba excluindo essa criança do convívio social. As escolas que não conseguem entender a situação do autista e que aí ficam empurrando de uma sala para a outra. Então, dizendo, ah, não consigo entrar esse autista, passa para a sala do lado de lá. Aí, passa o lado de lá, não consegue, não passa para a turma da cara. Esse autista não vai se inventar nunca, porque precisa de um processo ali de entendimento, de ambiente, ele vai se sentir confortável com o som, com as pessoas, com o que ele está vendo. Então, depois de um tempo, ele vai se acomodando. Se você for uma pessoa do tempo para acompanhar, aquele doutor de sala, vai ficando mais fácil. Mas, nas escolas, eles não fazem isso, ficam empurrando e aí não se alimenta nunca. Ele só vai ficando mais irritado, mais ansioso e mais agressivo. Então, nós temos na escola uma falta de conhecimento importante, que tem que ser trabalhada juntamente com a sociedade. E o mecanismo nosso de inclusão é muito ruim. Isso é um fato. O nosso mecanismo de inclusão é ruim. Eu sei disso porque há dezoito anos eu trabalho com estimulação precoce e recidência do autorismo. Então, todos os bebês que saem das UTIs e vão para o nosso setor de estimulação precoce, com uma equipe preparada e estimula essa pessoa de quatro anos. E aí, quando dá três, a filha não é bom quando é na escola. E aí, para por na escola? Difícil. Os cadeirantes, crianças com menino menos sete, inteligência absolutamente normal, não vai sair da cadeira de rota. Ah, nós não temos lâmpada, nós não temos banheira rebaixada, nós não temos auxiliar que vai trocar a fralda porque eles não têm controle de xipocô. Ou seja, eu tenho uma criança absolutamente cognitivamente nova, eu não consigo ir na minha escola. Então, a nossa inclusão é extremamente complicada e difícil. E isso tem que ser trabalhado. Então, a sociedade, escola e mecanismo de inclusão serem trabalhados para as nossas crianças, esse tratamento vai ser importante. Porque estaria muito fácil. Ah, está ansioso. Ah, toque, 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 toque. Acabou, resolvo isso. Agora, resolveu o entorno? Ah, é muito difícil. E adaptação de ambientes e metodologias. Você tem que fazer adaptação do ambiente da criança ao ambiente da criança e desenvolver estratégias para isso. E outro processo é evitar o comportamento autista entre os terapeutas e os médicos envolvidos. Também não acontece. Ninguém fala com ninguém. A fome não fala com a psicóloga. A psicóloga não fala com o dedo autista. A gente não fala com a teóloga. Pô, o seu comportamento autista. E uma coisa interessante é o que eu acabei de falar para vocês. Se não é diagnóstico e é rápido, o tratamento é rápido. Se você põe um rótulo, o pessoal vai atrás do rótulo. Ah, autista. Vou entender autista. Aí com aqueles montes de tabela de autista e tal, 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 tal. Às vezes leva um ano, dois, para você mudar o diagnóstico da questão terapêutica. Então, o diagnóstico é rápido, o tratamento é rápido. Não se esqueçam disso. E os terapeutas que estão na sala não podem ser autistas, tal. A pessoa conversa, deixa pacientes de médico, doutor terapeuta, fica na sala, vai falar para o professor. Não fala. Não tem terapeuta que não vai na escola para os professores. Então, como é que vai entender também escolar e como a criança autista se comporta? Você não vai na escola não olhar. Você não vai conversar com a professora. Não entendo isso. Como é que você vai tratar se você não observa? Aqueles, até uma meia hora em sala, eu sinceramente acho que não vai ser o suficiente. Eu acho que você tem que ter ali uma percepção maior da vida daquela criança autista. Então, isso é necessário aí hoje em dia. Então, o autismo realmente, ele torna-se aí essa coxa de retalho. É uma coisa que está faltando pedacinhos. Fica faltando uns pedacinhos ali que nós não conseguimos encaixar. Porque, às vezes, você faz toda uma investigação e você não acha absolutamente nada. Ele tem todo o guardão do autista com várias comorbidades, com variações clínicas e você não acha absolutamente nada. Então, está voltando aí no entendimento do autista mais peças que têm de ser observadas. Por isso que nós vamos discutir, depois do intervalo, a questão espiritual. Cafézinho? Lanchinho? Bom dia, então vamos... Pronto? Então, vamos entrar agora numa outra questão que eu considero tão importante como a sua primeira parte. Porque ela traz um esclarecimento um pouquinho maior para a situação do autista e para quem quiser transportar isso em outras situações também. Eu estou, como já falei, esse ano eu completo 30 anos como médium, das quais 27 como neuropediatra. E uma das coisas que sempre me angustiava, apesar de sempre estudar a questão espiritual, focado mais principalmente na questão da doutrina espírita, era os porquês. Por que um sai de um jeito e um sai do outro? Por que um tem mais sofrimento do que um tem? Porque nós temos tantas variações de um mesmo problema. de um tempo, mas aí conforme você vai acompanhando, vai vendo, vai discutindo, vai analisando, vai pesquisando, você vai vendo que há aí uma relação e essa relação, ela não acontece dentro de um acaso. Quando eu estive aqui falando sobre famílias, eu coloquei esse diapositivo, vou colocar para vocês, para que vocês possam entender um pouco melhor o que eu acabei de falar. Eu considero que o processo de retorno à vida física, ele não começa no momento da concepção. Eu acho que isso acontece muito antes. Eu acho que o processo começa aqui, Deus e Ele, o Espírito reencarnante. É aí que a coisa começa. E nesse começo nós temos Espíritos responsáveis por esse processo de análise de um a um dos seus porquês, das suas necessidades, de como esse mecanismo deverá se proceder para aquela existência, dentro do mecanismo de aprendizado que cada um de nós necessita dentro da sua existência. Porque somos indivíduos, cada um dentro das suas necessidades, cada um dentro dos seus problemas, cada um dentro da sua característica evolutiva. Então, é muito mais complexo do que nós podemos imaginar. E aí nós temos esse mecanismo onde, através de todo um processo espiritual, nós temos uma análise da necessidade daquele indivíduo como Espírito na vida para a matéria. Nós temos a mãe que está envolvida no processo. E assim como cada pai e cada mãe tem um filho que merece. Já foi definido isso. quem é o pai, quem é a mãe. Que vai receber orientações tanto o pai quanto a mãe e que vai ter um contato direto com essa entidade que será aí o seu filho nessa existência. numa relação direta, então, entre vários fatores que estão envolvidos na necessidade de todos eles. Nós temos a situação do Espírito na questão pelo espiritual, na formação do seu corpo físico. Como esse corpo físico terá de ser estruturado dentro da necessidade que esse Espírito tem dentro da sua existência? Tudo isso é computado, é avaliado, a ponto de fazer análise de qual o melhor espermatozoide e qual o melhor óculos na constituição desse corpo para que a manifestação desse Espírito seja plena naquilo que ele necessita para aquela existência. Então, há um planejamento, tanto do parto do pai quanto do parto da mãe, de como será constituída a parte, então, física, na doação ainda da bagagem genética para a formação desse corpo. Entra aí a ação dos Espíritos superiores nessa função e devemos lembrar que nós temos tanto Espíritos amigos quanto Espíritos inimigos trabalhando junto, não pensa que todo mundo aqui é santo, tá? Tem os contrários também, é o amigo do Câmara. Então, se nós formos olhar esse processo extremamente complexo da necessidade de um ser vir e atuar no planeta dentro de uma família, eu não posso considerar que o acaso existisse. É complexo a imagem, não é tudo o acaso, não é o acaso. A coisa foi muito bem planejada, foi muito bem estruturada para que as coisas acontecessem como tem que acontecer. E aí vem aquela epigenética que eu falei para vocês. A epigenética fala o seguinte, a herança epigenética depende de pequenas mudanças químicas no DNA e nas proteínas que envolvem o DNA. Existem evidências científicas mostrando que hábitos de vida e ambiente social em uma pessoa que está inserida podem modificar o funcionamento dos seus genes. Então, a genética fala que condições ambientais e hábitos de vida podem interferir na expressão gênica. Se eu for considerar, independente de religiões, que quem habita o corpo é o espírito ou a alma, se preferir, então tem que considerar que o principal atuador dentro do ambiente físico numa questão epigenética de comando de genes só pode ser a questão espiritual. Então, tem que começar a entender a relação espírito-corpo como uma questão epigenética. Já que a genética fala que, através da epigenética, as variações que podem existir no seu gene, na expressão, estão decorrentes do mecanismo ambiental. Quem está no ambiente do seu corpo? A alma, são espíritos. A nomenclatura não me interessa. Então, começo a entender de forma diferente a relação do espírito com o corpo dentro das suas necessidades e que ele seria o artífice das necessidades do seu próprio corpo ou das mudanças. Aí vem a Física, para compensar a nossa vida. Já complicou na época do colégio, mas não complicou. Eu sei que trabalhei nesse negócio. Eu vou fazer Medicina se não vou ver Física, estou vendo Física. Um dos princípios básicos da Física, para quem estuda, tem alguns jovens aqui, é que energia é o que transforma ou modifica a matéria. Então, tudo o que é capaz de transformar ou modificar uma matéria é energia. Ponto. O princípio da Física. Quem esquentava todo dia está vendo isso. Você está encontrando uma energia calorífica em cima das moléculas, elas mudam o mecanismo vibracional e viram a cor. Mas continua sendo água. Certo? Então, nós fazemos esse princípio da Física quase todo dia, quando nós vamos fazer o café desigual. Einstein, com o que a energia está vendo? Ele complicou bastante. Einstein falou o seguinte, matéria sólida é apenas um estado de energia condensada. Quando ele falou isso, achava que estava doido, mas hoje a ciência comprovou o que ele falou. Aliás, a ciência está comprovando um monte de coisa que ele falou lá atrás. Estão comprovando hoje. Então, quer dizer que a minha matéria não é matéria. Ela é energia condensada. Doido, né? Se eu for olhar uma molécula, aquilo é uma molécula, Nós pegamos nossos tecidos orgânicos, seja ele qual for, tecido do pulmão, do intestino, do coração, do cérebro, da pele, seja o tecido que você quiser, ele é formado por moléculas. Se você decompor um tecido orgânico, são grupos de moléculas que foram se juntando para formar aquele tecido. Se eu desmembrar uma molécula, eu vou ver que ela é formada por átomos e se unem por pontes, formando uma molécula. Se eu tirar um átomo e for olhar, eu vou ver que ele tem uma característica de um núcleo com elétrons que ficam em volta, como se fossem os planetas orbitando em volta do Sol. E que existe, pela ciência, um espaço entre o núcleo e o elétron que eles não observam a existência de nenhuma matéria. Então, quer dizer, eu tenho um monte de átomo que formam um monte de molécula, que formam um monte de tecido. Então, na verdade, meu corpo é um monte de átomo, vibrando. Um cara chamado Lewis Born observou que o átomo tem comportamentos de energia. Ele considerou que o átomo, ele, na verdade, é formado por quantas de energia. Porque quando você dispara um único elétron por um vão, ele faz uma impressão, um papel lá atrás, de uma linha. Quando você dispara um elétron entre dois vãos, ele faz várias linhas. Não era para fazer duas. Ele faz várias. A ciência está pesquisando isso ainda. Então, entendeu-se que o elétron se comporta como uma onda vibratória e, às vezes, como uma partícula. E o que ficou mais doido ainda é que ficou quando o mundo observador não experimenta. Como se o observador interferisse com o experimento. Ou seja, nós interferimos com o meio. Qual o meio que você está habitando exatamente agora? O seu corpo, né? Alguém está desencarnado aqui? Está habitando o seu corpo. Esse é o meio que você está interagindo nesse exato momento. É o seguinte, a física quântica era isso. Alguma coisa mais complicadora. Aí, a física quântica, eu observo o seguinte. Toda vez que você enfia uma energia no elétron, ele muda de camada. E libera energia em forma de luz, chamado fóton. Isso chamou-se salto quântico. Ou seja, quando você insere, bate uma energia no elétron, ele muda de camada. Mudou de camada, ele muda seu aspecto vibracional. Ou seja, a energia batendo elétron muda o processo vibracional do elétron. Se o nosso corpo é feito por um montão de elétron, então toda vez que nós inserimos uma energia sobre nós, nós mudamos a vibração do nosso corpo físico. E aí está tudo bem, né, gente? Não, 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 não. Vocês estão lembrando que não tem como entender isso. Sempre tem os nerds, né? Os caras precisam calcular quantos átomos no corpo? Sete mil milhões. Eu tenho alguns a mais. Sete mil milhões, aproximadamente, de átomos. Imagina, então, a capacidade vibracional do nosso corpo. Ah, por que não anda assim? Porque você tem uma estrutura vibracional que chega próximo do sólido. Outros nerds resolveram assim, quantos átomos tem no corpo? Quais são os tipos dos átomos? Quantos elétrons tem cataracto? Qual a distância desses átomos ao mundo? Vamos subtrair o espaço. Pelo que acontece, o seu corpo ficou do tamanho de uma bola. Seria a condensação dos espaços entre os elétrons do corpo. Ou seja, se o seu corpo ficou do tamanho de uma bola quando ele fica solidificado, imagina, então, a capacidade vibracional do seu corpo. Bom, continuando. Então, talvez um dia nós tenhamos um exame que mostre isso. Ah, deixa eu ver como está a energia do meu corpo. Talvez a gente consiga enxergar os mecanismos de variação energética do nosso corpo. Ainda a ciência não chegou nesse exame, mas está próxima. Está próxima. Já temos hoje exames de emissão de fótons que estão observando muitos detalhes que nós não tínhamos. essa visualização antes. Então, talvez a gente enxerga isso com esse padrão. Bom, aí cabe, então, pensar. Bom, se a energia é o que modifica ou transforma a matéria, o meu pensamento pode fazer isso? O meu pensamento pode ser a energia? Vocês estudaram assim? Bom, isso é o neurônio. Trabalhando o corpo do neurônio, terminação e esses nervosos. Toda vez que eu penso, seja lá o que for, quero pegar a água, quero brincar no computador, eu imito um impulso. O neurônio chama de impulso nervoso, fazendo uma troca iônica de cargas elétricas, que percorrem o que nós chamamos de nervo até as determinações, passando a informação para o próximo. transmitindo as informações para todo o meu corpo. Ou seja, todo o meu corpo está transmitindo atividade elétrica a partir do momento que eu comecei a pensar. Então, eu comecei a pensar, eu produzo neurotransmissor, eu faço troca iônica, eu gero eletricidade e, em volta, eu gero magnetismo. A ponto de, no momento em que eu pensei, eu movimento uma estrutura física. Eu pensei em movimentar o meu braço, o meu braço está movimentando. Então, estou gerando força, energia, movimento, alterando estruturas moleculares, tudo no momento em que eu pensei. E aquilo que eu falei, o cérebro, dentro da sua atividade elétrica, ele gera um magnetismo ao redor observado na condução elétrica do cérebro. Então, toda vez que eu tenho uma condução elétrica, eu tenho magnetismo em volta. Então, o pensamento gera modificações de estruturas moleculares. A física falou que tudo que muda estrutura é energia. Então, começa a concluir que o pensamento é energia. Certo? Então, a ciência com prova de pensamento é energia. Então, vamos mais a fundo. Se o corpo usar a epigenética, como eu acabei de falar, é um espírito que passa a ser um agente modelador do corpo. É ele que vai determinar, pelas suas vibrações, pela sua energia, pelo seu pensamento, o corpo. Ele vai estruturar, dentro das suas capacidades. Então, ele que, no processo de geração, estará estruturando. Pergunto a vocês, como que uma única célula forma o corpo? Ah, é a genética. A genética falou que não é ela. Se você pegar uma célula trompa, que é aquela igualzinha, você pega três células trompa, idênticas, sequência genética absolutamente idêntica. E você põe em três tubos diferentes, com substâncias diferentes. Uma vira osso, uma vira sangue, outra vira cabelo. E você diz, ué, mas não é a sequência igual? Não é que vai vira tudo a mesma coisa? Por que isso acontece? A ciência ainda não sabe. Acha que o ambiente está intervindo, de alguma forma, no citoplasma dessa célula, gerando um comando para o seu gênero para fazer as alterações necessárias. Isso que a ciência coloca como uma possível causa. Outra coisa que a ciência não explica. Como é que uma única célula gera de ser tridimensional? Eles também não sabem o que só acontece. Se uma única célula dá um corpo, vira imensional. Certo? Como é que a célula sabe que tem que virar osso e ir para o lugar que está osso? Como é que você tem que virar o músculo? Vai para o músculo. Tem que virar o cérebro e colocar o cérebro. E lá no cérebro fazer um monte de coisa diferente. Teve um cientista. Seu Daniel Alemão. Ele começou a pesquisar campo eletromagnético das estruturas vivas. Começou com gulantins. Ele dosava campo magnético. Aí ele pegava, por exemplo, um blotinho de pinheiro. Desse tamanho. E ele via o campo magnético daquele blotinho de pinheiro. E ele percebeu que o campo magnético tinha o formato da planta adulta. Foi esquisito. Aí ele pegou a semente. Avaliou o campo magnético. Aqui está o formato da planta adulta. Então, ele começou a entender que existe um campo magnético em torno das estruturas que determina como ela será. Fez isso com milhões de animais. Cortou plantas e depois viu que continuava ali a mesma coisa. O campo magnético da planta. São coisas interessantes que nos fazem começar a pensar de uma forma um pouco diferente. Nós tivemos dois trabalhos científicos, científicos interessantes. Um do professor Francisco Camelo Leão. Ele é professor atualmente no Instituto de Psiquiatria da USP. e é diretor do Procero. O Procero é um instituto que estuda a questão espiritual religiosa com a saúde. Ele é o coordenador do Procero. E temos o Dr. Sérgio Felipe, que é o diretor da Pinal Marketing, uma clínica particular dele, que também faz estudos interessantes. O que o professor Federico Leão fez? Ele aprovou uma tese em 2004 na USP. Ele aprovou uma tese lá na USP. Na época ele era diretor do Hospital André Luiz Guarulhos, no Hospital Espírita. Na época ele tinha 650 pacientes internados com estudos psiquiátricos, deficiência mental severa por 50 anos. E tinha um paciente que estava fazendo um trabalho danado, que era um paciente com um transtorno psiquiátrico, deficiência mental severa, que resolveu não comer nem beber mais. E aí tentava-se de tudo e ele não aceitava qualquer tipo de alimento ou de água. Se tentasse infundir pela velha, arrancava, se estava passassona pela boca, ele tirava. não tinha como fazer, ele estava já indo para morrer. E como é um hospital espírita, tinham sessões mediúnicas no eternado dia daquele hospital, onde faziam os trabalhos, fechamos os obsessivos e tudo mais. E o eterno dia, quem se manifesta na mesa mediúnica? O espírito do paciente. O cara está encarnado e o espírito aparece na mesa. Só tem coisa doida assim. Questionando os médicos, o direito dele morrer. porque ele já não suportava mais aquela vida, daquela forma que ele estava, naquele corpo que ele estava, daquele jeito que ele estava, ele queria sair daquele corpo definitivamente. O Frederico, que é um professor, um pesquisador, tem algum nesse caso do ensino. Um espírito do cara que se manifesta na mesa mediúnica. a fala dele, tem que morrer. Isso é bagulho. Mas vamos investigar. Aí que estava interessante, porque a Anacateca fazia isso, ele não ficava especulando ou mistificando, ele ia investigar, era um investigador, era um cientista também. Aí que era interessante, vamos investigar, sem fazer críticas, vai pesquisar, vai analisar. Você está com dúvida, vai pesquisar. Aí ele foi pesquisar. O que ele fez? Montou um protocolo de pesquisa. Ele montou outra mesa mediúnica, de pessoas que tinham a mínima relação com o hospital. Nem conhecia o hospital, nem os pacientes que estavam lá dentro. Não tinham relação nenhuma. Ele começou a trabalhar na mesa mediúnica e foi ver o que acontecia. Ele teve 58 manifestações e pacientes, das quais 20 foram perfeitamente identificados. Isso deu uma análise estatisticamente significante. E ele foi doido sempre para levar isso na busca. É fácil encarar para o professor doutor na busca em banca de análise. E ela não foi aprovada. Metodologicamente correta. Não tem como não aprovar. Cada coisa aconteceu. Está comprovado, está visto. Foi visto. E aí, na interrogação desses espíritos de pacientes que se manifestaram, eles tinham sentimentos extremamente negativos. Rancor, ódio, angústia, medo, culpa. Vários sentimentos negativos. Aí, para a coisa ficar mais louca, eles tinham que fazer psicoterapia e espíritos se manifestando em médicos. Fizeram. Passaram a fazer psicoterapia. Foram conversando. Psicoterapia mesmo. Foram conversando, orientando, orientando. E essa psicoterapia visava valorização da vida, aconselhamento moral, geração de conforto e segurança. E após algumas sessões, todos melhoravam. Clinicamente, não no corpo. Então, isso prova a linha genética. Do espírito, a gente se observou. O professor Sérgio Bilipe, ele fez um estudo anatômico funcional da pineal-cumicultra-microscopia. Em 1998, aprovou essa tese na Faculdade de Ciências Públicas da URSS também. Ele analisou a pineal, que é uma pineal real. Então, tem esse formato de pinho. Ele fez alguns cortes em microscopia eletrônica, viu que ela tinha algumas compressões. Isso tem sido pesquisado por outros pesquisadores e tem visto a mesma coisa. Ele viu que essas compressões, uma parte delas era formada por apatite. E a patita tem uma característica diamagnética. Ou seja, ela capta atividade magnética e emite atividade magnética. Então, você tem uma glândulazinha desse tamanho, que nem uma pinha, que tem um cristal dentro que capta e emite magnetismo. Essa foi a conclusão que foi aprovada a tese dele. E ela produz melatonina, porque achava-se que essa melatonina apenas estava relacionada com os mecanismos de sono-vigília e com despertar da puberdade. Achava-se que ela só fazia isso. E depois, na puberdade, ela calcificava. E pronto, acabou aí. Aí a ciência começou a pesquisar mais a melatonina, quando começou a entender melhor a opinião. E viu que ela fez uma par de coisas. Ela melhora a sua questão imunológica, ela melhora a sua função imunológica, ela é protetora do seu cérebro. Ela protege a sua telomerase. A telomerase é uma enzima que está na ponta do seu corpo no sono, que coordena um negócio chamado telómero. O telómero é responsável pelo envelhecimento da sua célula. Se o telómero funcionar errado, a sua célula envelhece mais rápido, a célula envelhece rápido, deixa você perdonado da câncer. Veja como as coisas acontecem. Então, observou-se que a melatonina tem uma relação importante com várias funções do seu corpo e é produzida pela sua opinião. Um estudo saiu de 2013, relacionou a melatonina com o protetor de célula e a disfunção desse mecanismo podendo causar autismo. Ou seja, relacionar as questões do autismo e de outras doenças degenerativas. Então, uma estrutura produzida lá na sua opinião, nas suas disfunções, poderá poder gerar várias outras alterações, podendo uma delas estar relacionada ao autismo. Aí vem a medicina vibracional. A medicina vibracional vem da medicina tradicional chinesa, através da acupuntura. Onde você põe, de acordo com a medicina tradicional chinesa, a acupuntura, o nosso corpo é todo ligado por centros de energia, através de fiozinhos energéticos que chamam de nates. Então, você tem centros de força que, ao você colocar por linha, você ativa outros centros de força para organizar a mecanismo energético do seu corpo e melhorar dores, doenças e assim por diante. Aquele negócio que está com problema no fígado, põe a agulha na orelha e o seu fígado melhora. Já se é visto tudo mostrando quando a substância radioativa na ponta da glória que você põe, a substância radioativa segue um trajeto no seu corpo, seguindo os vasos, mas não são os vasos. Como se você realmente tivesse uma estrutura que conduz o processo energético no seu corpo. E aí vem a medicina equiana e urbédica analisando as composições do seu corpo com as suas doenças. Desenvolveu-se o Bioteste, que é um teste em que você analisa pontos de energia no seu corpo. Então, esse Bioteste avalia quais são os seus pontos de maior energia para você trabalhar com as agulhinhas e tudo mais. Então, nós temos pontos de energia no nosso corpo que se comunicam. Então, os centros de força, voz e energia, chakras, cada um chamam do jeito que quiser, mas eles já estão sendo comprovados pela ciência na sua existência. E que se comunicam entre si e que estão relacionados a plexos nervosos e a funções orgânicas. Já que quando você estimula uma área, a outra responde. Dentro da área espírita, o espírito, para se manifestar no seu corpo, ele precisa descer a sua capacidade energética. Porque o espírito tem uma vibração, o corpo tem outra vibração que é mais sólida. Não dá para você tirar a energia de uma hidrelétrica e pôr na sua tomada, vai estourar tudo. Então, você tem que passar por processos de diminuição energética até chegar no seu corpo. E esse segmento faz através dos nossos chakras. Então, se eu por considerar espírito, perispírito de corpo, dentro de um processo de essência energética, onde o espírito estaria comandando todo o mecanismo até chegar ao corpo, eu começo a entender que espírito é um fator epigenético. Ou seja, ele está, de alguma forma, comandando as funções do seu corpo. Já que nós temos aí padrões energéticos, física quântica, princípios da física, avaliações energéticas pela medicina tradicional chinesa. Então, nós começamos a concluir que há uma relação entre espírito e corpo no funcionamento. André Luizinho, evolução em dois mundos, que comprou com a vida da nossa e da ciência também. Ele falou o seguinte, nós temos um centro de energia vital chamado coronário, que vai ter no topo da sua cabeça. Então, um mecanismo de energia dentro do espírito e do corpo, que tem uma ligação direta com a sua glândula pineal. E outro na sua região frontal, que tem uma ligação direta com a sua glândula pituitária e a sua hipópsia. A hipópsia é quando a gente está um pouquinho à frente da nossa pineal, e que é responsável pela produção dos hormônios que vão estimular as nossas glândulas hormonais do nosso corpo. Então, todas as nossas glândulas, tiroides, tiro, panca, suprarenal, gônica, são estimuladas a partir da área central da hipópsia. Ela que dá o comando para que as nossas glândulas funcionem. e ela está ligada ao nosso centro cerebral e a pineal ligada ao centro coronariano. Estudos de ressonância funcional mostraram que o indivíduo em prece ou em meditação você tem ativação de várias áreas cerebrais, inclusive a sua pineal e a sua hipópsia. ou seja, quando você entra em meditação ou entra em prece, coisas que transcendem a sua hipótese e a sua pineal ficam muito ativas. Então, vamos ver algumas coisas que estão relatadas em livros espiritualistas, isso não é só da doutrina espírita, isso está descrito no budismo, está descrito no hinduísmo, falando do chacra coronariano e as suas disfunções. O chacra coronariano como disfunção pode levar a um congestionamento de matéria mental, ou seja, confusão de entendimento. Disfunção dos demais centros, porque o centro principal ele vai desorganizar os outros também. Agitação psicomotor, dificuldade para raciocínio e dificuldade de concentração. Alguém já se mentiu, foi? Matéria mental congestionada com agitação psicomotor, dificuldade para concentração, se nós formos julgar a sintomatologia de alguns autistas, está presente. Chacra frontal, hiperatividade mental, irritabilidade, insônia, estresse, sepaleia. Insônia, irritabilidade, hiperatividade mental. Presente em alguns autistas. Alguém já ouviu falar sobre Karlie Fleischmann? Karlie Fleischmann é uma autista. Ela falou assim, ó. Quando olho para o rosto de uma pessoa, minha mente tira centenas de fotos dela. Por isso, é difícil olhar para alguém. Eu digo que sou uma pessoa igual às outras, dentro de um corpo que age diferente. Essa menina foi agruçada com autismo, já pelos 3, 4 anos, com um autismo gravíssimo, com uma deficiência mental extremamente importante. Agitada, agressiva, dificuldade de contato social total, até um dia que deram de presente para ela, ou ela achou um notebook na casa dela. A partir desse momento, ela começou a escrever um notebook. Escreve textos, escreveu um livro, passou a estabelecer contato com as pessoas através do notebook. Mostrando que, dentro desse corpo, há um Espírito que pensa, mas que não consegue se comunicar, como todos se comunicam. Talvez porque, essas vias energéticas, por algum motivo, no seu descenso, como fator genético, bloquearam. Desequilíbrio do fluxo entre o chacra coronário e o frontal. Para que você tenha uma boa atividade, se destaque ao fluxo de energia entre esses dois chacras. Mandando aí, direitinho, a sua opinião e a sua hipótese. Então, se esse fluxo está, por algum motivo, interrompido, você começa a ter dificuldades de relacionamento. Vai? Fica autista tem dificuldade de relacionamento. Vai? Fica autista tem dificuldade de relacionamento. Aí saiu tudo publicado em 2012, mostrando que, se você faz uma interrupção dos receptores da ocitocina, que estão relacionados na ligação da hipótese com a pineal, em ratos, os ratos passaram a ter comportamento autista. Relação da ciência com a questão energética. Ou seja, eu interrompi o mecanismo de comunicação dos receptores da ocitocina e esses ratos passaram a ter comportamentos de autismo. Voltando lá em cima, interrompi o processo do fluxo energético entre chacra coronário e chacra frontal ao terem o relacionamento. Então, a citocina, não vou dar aqui os mecanismos fisiológicos que são extremamente complexos, mas ela tem uma relação muito grande com várias funções da nossa atividade cerebral. Ela faz um circuito enorme do nosso cérebro, conectando áreas relacionadas a pensamento, a análise, a raciocínio, a percepção. Ela se distribui como se fosse uma malha pelo nosso sistema nervoso cerebral. Outro trabalho, publicado em 2016 também em ratos, avaliaram o sistema do citocina e o sistema bióide, que estão relacionados com esses mecanismos de conexão com várias áreas cerebrais. e na ligação também da hipótese e da pineal. E viram que esses animais desenvolviam alterações em relacionamento social entre eles. Então, quer dizer, estou bloqueando estruturas que os escritos espiritualistas nos falam que estão diretamente relacionados à questão energética do corpo no funcionamento e relacionamento social. E quando eu faço um bloqueio das estruturas atômicas correlacionadas, eu realmente tenho isso. Então, citocina, ela entra em várias cadeias dentro do nosso centro central. Uma delas, ela estimula a serotonina. A serotonina é um neurotransmissor que está diretamente relacionado ao comportamento social. Ela age na via da dopamina e a dopamina está associada à motivação. Você tem motivação com essas coisas do dia, ficar mais alegre, mais feliz, mais tranquilo. Ela entra na via unióide, a via unióide está relacionada ao alimentador e ao bem-estar. Então, olha quantas coisas a via da ocitocina faz. Melhora o comportamento social, motivação, bem-estar. E se você bloquear essa via, você está alterando todo esse processo. Chakra Laríncio, segundo as doutrinas espiritualistas, porque eu estou envolvendo as três. Espiritismo, Judismo e Luísmo. São culturas espiritualistas. Rege a expressão do espírito, comunicação espiritual e com a vida, descifra a linguagem não-verbal. O que acontece aqui? Dificuldade de relação com a linguagem não-verbal. Interpretação de eventos da vida, de contratos mentais e ação no meio social. Tudo isso no seu chakra Laríncio, como ponto energético de conexão com o seu corpo, é entendendo o funcionamento de quando há interrupções. Você pode fazer esse sintoma de hoje. Função do chakra cardíaco. Dificuldade na clareza de expressão das ideias. Dificuldade de compreensão das situações da vida. Dificuldade de interação com o mundo e seres. Dificuldade na expressão do sentimento. Parece que os casos que estudaram isso aí eram tratados de autismo. e ainda o chakra distante tem a relação da atentividade e entusiasmo, e relação direta com a vida na questão da sensibilidade. Quando eu comecei a estudar esse negócio, e fui juntando as partes, porque são vários estudos, você vai tentando sintetizar uma coisa só. Eu comecei a entender uma série de situações que antes eu não entendia do autismo. porque quantiza de um jeito, de outro jeito, porque se comporta assim, se comporta assado. Porque eu posso ter alterações de vias, como mostrei na primeira parte, na ressonância e na autópsia, e em outros eu não tenho. porque eu tenho vias sensitivas não comprometidas, ou no outro eu não tenho. Porque eu tenho comportamentos variados. E se você jogar tudo isso para a questão de decência energética, na relação do espírito com o seu corpo, na formulação da questão energética do espírito-corpo, na situação que a medicina tradicional chinesa coloca, e pontos da energia que se comunicam, do funcionamento autânico a partir desses mecanismos energéticos, eu começo a entender que, de alguma forma, e por algum motivo, que não cabe a mim qualquer tipo de julgamento, esses espíritos, seja culpa, seja medo, seja vida, seja o que for, alterar os mecanismos de decência energética através dos seus chaves. E por isso estão tendo toda essa sintomatologia de dificuldade de expressão, que é o que eles têm, dificuldade de expressão. Chaco umbilical, hipersensibilidade, angústia, reações emocionais exacerbadas, geralmente, causam frustrações e limições. Quem lida com autista, seja família, seja terapeuta, é só parar para analisar que você vai ver exatamente isso. Se você tiver um pouco mais de paciência e critério de avaliação, você vai ver que eles têm hipersensibilidade. que eles têm angústia, que eles fazem reações emocionais exacerbadas, que se frustram com extrema facilidade. Então, você começa a entender as coisas. Então, hoje, dentro da minha visão, parte por baixo, parece que acontece isso assim, parece que está dentro de um... se fechou ali numa caixa de vidro, se bloqueou por algum motivo, mas eu tenho que entender que eu tenho que mudar a minha visão de termo de autista e começar a considerar a pré-existência do Espírito, que nessa etapa está autista, mas não é autista. eu tive um caso, há um ano, um pouco atrás, de um garoto que eu tinha feito diagnóstico de autismo quando era pequenininho, mas era uma filha que não aceitou o diagnóstico, e foi para ter a cabeça por ele. e depois de anos, esse garoto já com 16, 17 anos veio me procurar, porque ele estava tendo muitos problemas em casa, um garoto do meu tamanho, até um pouco maior, e ele tinha muitas crises e agressividade, ele quebrava tudo, quebrava o quarto, móveis, é difícil de conter e tal, e a família trouxe. Ainda bem que ele deveria estar calmo. já me constrói, tem que reformar sua dinheiro. Aí analisei, ele falou, tem que medicar, não tem jeito, a família tem uma resistência à medicação, mas tem que medicar, se não vai ficar aquele no seu caso, tem o todo. Mediquei o garoto, aparentemente deu certo, ele ficou mais tranquilo, ficou bem, começou a ter um pouco mais de vida social, pagou a agressividade dele, a família ficou feliz, mas passado alguns meses da medicação, começou a ter alguns efeitos colaterais do remédio, então vamos trocar o remédio, a ver se melhora um pouquinho os efeitos colaterais, significa troquei a medicação. Um mês depois de ter trocado a medicação, a família veio satisfeita, disse, nossa, esse remédio é maravilhoso, ele está tendo mais contato, ele está tendo mais observação, ele está mais feliz, ele está ótimo, doutor, que remédio maravilhoso, eu fiquei super feliz depois, a gente fica feliz quando dá certo, passar dois meses e minha família de novo com o doutor, não sei o que está acontecendo, agora ele tem contato visual com a gente, ele olha para nós, ele conversa, só estamos tendo um problema, doutor, ele não olha mais para mim como se eu fosse a mãe dele, ele olha para mim como se fosse uma mulher, ele quer me acarinhar, ele quer me abraçar, e não está permitindo mais um marido em casa. desbloqueei alguma coisa aí, desbloqueei alguma coisa aí, desbloqueei alguma coisa aí, ou seja, eu permitia esse espírito se manifestar naquilo que ele é, o que que eu fiz? o que que eu fiz? tirei o rabenapide, se desbloqueou, vamos bloquear de novo, voltei com outra medicação, botou em um patamarzinho bom de convívio. esse, esse paciente, foi um grande aprendizado para mim, de entendimento da relação do espírito-corpo com autista, eu passei a entender que o que é, é, ponto, eu posso ajudar em alguns aspectos, melhorar o sono, melhorar a ansiedade, melhorar a agressividade, mas eu não posso mudar o que está determinado para ser daquele jeito, foi um grande aprendizado para mim, porque a hora que eu desbloqueei alguma coisa ali nessa conexão, o espírito se manifestou, como ele é, e foi um grande problema, porque essa mãe foi agredida, quando ela não correspondeu ao carinho, ele bateu, e bateu mesmo, ele era grande, e precisou ocupar mais alguns para conter e segurar. Então, veja, o que aconteceu quando eu desbloqueei alguns canais ali com a meditação. Então, para mim, o primeiro aprendizado é que fez eu entender que, realmente, aquele espírito, nessa etapa, ele está autista, mas ele não é assim, ele simplesmente está nesse momento da sua existência, ou por algum motivo, que não me encargue em um tipo de julgamento ou porquês, e que o imusão não tenha caso. Se ele está assim, é porque ele está assim mesmo, por algum motivo. Bom, então, o autista é mais ou menos isso, é como se fosse ele encaixotado dentro de todo o seu aspecto corporal, por algum motivo. que a mim cabe orientar esta família, sobre os aspectos todos do autista. Uma coisa interessante que Divaldo Frango fala, no livro dele, é que, falar devagar, pausadamente, à noite, quando ele está dormindo, fazendo uma prece, auxilia no comportamento. eu vintei algumas famílias para fazer isso nos transtornos de sonho, agitação motorística, a noite e legal, ou seja, nós conseguimos mudar um pouco os padrões energéticos, com a prece, em casa, na hora que ele está dormindo. Porque na hora que você dorme, você tem um desprendimento maior do seu espírito, uma percepção melhor energética do ambiente. E a gente percebe que as crianças com alguma deficiência, essencialmente, do autismo, eles pioram em ambientes mais agressivos, que não há maior relação pai e mãe, mas bem extremamente cultuados e agitados, eles também ficam com essa vibração da casa do ambiente. Então, gente, nós temos que evitar o nosso comportamento autista e colocar essa pecinha que ninguém consegue encaixar, chamar de espírito no autismo, entender que é o espírito que está ali. Hoje, quando eu recebo crianças autistas e tantas outras síntomas e problemas, eu não vejo mais a criança, eu vejo o espírito que está ali necessitado disso, por algum motivo, nesse momento da existência dele. Que não fica nem o tipo de julgamento, apenas tentar auxiliar a ele e a família e a sociedade de conviver juntos, para juntos aprender alguma coisa que eu não sei, mas que, quando todo mundo se encontrar do outro lado de novo, vai entender por quê. É o que acontece. Então, o autismo, eu considero hoje que, para cuidar, é preciso conhecer. Você não consegue cuidar do autismo se você não o conhecer. E, para conhecer, você tem que ver todos os pontos materiais e espirituais. Senão, você não vai cuidar do ser de forma integral, incluindo o autismo. Aplausos. 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 Muito bem, pessoal. Nós temos três perguntas aqui. Procéticos? Então, vamos para a primeira. A falta de informação de educadores pode acarretar o agravamento do estado comportamental do indivíduo com autismo? Observação. Essa matéria deveria ser pauta nas políticas públicas na área de formação dos educadores e no próprio Ministério da Educação. O que o senhor acha disso? Eu acho que está certo. Isso é aquilo que eu falei na primeira parte. O nosso pedido de inclusão é muito falho. Falta informação, falta treinamento, falta orientação, falta material. Mesmo para a criança com deficiência mental de uma autista, você pode ir lá na escola e não tem material para ela. Como você vai trabalhar com aquela criança? Não tem um apostilamento adequado? Realmente falta isso. Infelizmente, a nossa educação já está ruim para quem não tem problema e para quem tem. Muito bem. Gostaria de saber da possível relação entre o aumento do uso dos agrotóxicos e neurotóxicos e o transtorno do aspecto autista? Eu tinha até conversado com a terceira pessoa que veio conversar comigo. Não foi você? Então, tem mais uma interessada. Hoje é um estudo que está sendo feito. Esse estudo ainda precisa de mais comprovação metodológica para analisar a questão do agrotóxico e na gênese do autismo. Eu não tenho como comentar porque eu não tenho esses trabalhos em nome para fazer análise metodológica. Quando você pega um trabalho, você tem que fazer análise metodológica dele para ver se metodologicamente ele está correto para você poder colocá-lo. Por que? Sai muita porcaria por aí. Isso é um fato. Nosso alunos da área acadêmica, sai muita porcaria por aí. E se você não estiver preparado para analisar a questão da estatística, a questão metodológica, resultados, você vai engolir coisa errada e vai começar a falar besteira. Então, ainda não tenho esses dados que eu possa falar em critérios científicos e acadêmicos sobre o agrotóxico. Considerando atuais pesquisas que consideram o autismo como, segundo o cérebro e o grande relato clínico dos autistas, como distúrbios gastrointestinais, qual sua opinião e experiência em relação a isso? Tem um trabalho, que eu saí em 2015, sobre a relação de alimentações com comportamentos do autismo. Nós sabemos que o nosso intestino é o maior produtor de serotonina. É o órgão físico que tem a maior modalidade de neurônios depois do cérebro. Então, há uma relação muitas vezes de alergias alimentares aumentando aí os comportamentos de agitação e de irritabilidade de alguns pacientes, em autistas, e foi feita uma correlação, isso daí, em autistas, observando que realmente há liberação de substâncias alergênicas, que aumentam os comportamentos de irritabilidade e impaciência em alguns deles, em outros não. Mas, esse imodismo de não dar glúten, isso não existe. Ah, o glúten causa? Não, não causa. Ou você é alérgico ou você não é alérgico. Não vai deter a glúten de todos os autistas, porque nem todo autista é alérgico ao glúten. Então, não dá nada. Tem como diagnosticar autismo em uma pessoa já adulta? Tem, se for autista desde criança, sim. Agora, o lugar não vai ficar autista. Por onde começar a ajuda em uma família não espírita a cuidar do seu filho autista? Gente, o autista não escolhe onde ele vai cair. Se é espírito, se é católico, se é protestante, se é ateu, não escolhe. Mas, quando você tem uma criança que você tem a suspeita, a primeira coisa é estabelecer diagnóstico. Então, procura um médico especializado, seja biologopediatra, seja psiquiatra infantil, até mesmo tem pediatras em especialização, que vai fazer uma análise mais criteriosa para avaliar e ver se aquele paciente tem a possibilidade do autismo não. A partir daí, orientar os processos de estimulação. Vai entrar um monte de gente. Vai entrar psicóloga, vai entrar fonoaudiólogo, vai entrar terapêutico passional, vai entrar psíquico pedagoga. Você tem uma gama de pessoas em volta para trabalhar com essa criança. Mas, o grande problema é que esses centros são difíceis de existir. Então, até nós temos. Acho que São José dos Campos também tem. Agora, vai lá. Cunha, Areias. Florida não tem. Cruzeiro. Fundo do Vale. Aqui mesmo. No litoral norte. Certa Montilha. Você não tem. Então, como é que você vai trabalhar? Com uma criança ser suspeita do autismo. E, principalmente, porque você trabalhar para a emoção mínima que você não melhora bastante. É muito complicado isso. A doença de Parkinson tem relacionamento com a função dos chakras ou inter-relação das glândulas? Foi médico que escreveu? Novamente. A doença de Parkinson tem relacionamento com a disfunção dos chakras e inter-relação das glândulas em pó. Olha, essa pergunta eu não sei. Porque eu não trabalho na linha da biologia clínica. Minha formação é totalmente neuropediátrica. Então, eu não vejo pacientes adultos. Eu acho que seria muito interessante. Assim como eu fiz o meu dentário do autista. Seria interessante, aí, o telecologista, começar a investigar todo o processo clínico, o impacto com as questões energéticas. Aí fica aí a dica. Como a cromoterapia pode ajudar na espiritualidade e melhora o autista? Eu também não tenho experiência com cromoterapia. Mas, se você for estudar refração de luz, a luz tem uma onda e um comprimento. Certo? E, dependendo da luz, se é vermelha, se é azul, se corte, se é um prisma, ela tem ondas diferentes. Ou seja, as vibrações dos fótons são diferentes. Então, eu particularmente acredito que a cromoterapia é algo muito mais complexo do que se faz hoje. Esse negócio que eu vou lhe dar uma luzinha azul no quarto e você vai explorar. E eu, partamente, não acredito. Porque, se o seu corpo é vibracional e você está dentro de um processo qualquer, e a luz tem uma amplitude, um comprimento que determina uma vibração, eu tenho que saber fazer essa correlação de qual órgão, qual a vibração errada e qual a intensidade de luz necessária e quanto daquilo tem que ser usado. Então, eu ainda acredito que a cromoterapia está em processo de aprendizado. Acredito que muito do que funciona é porque a espiritualidade está em porta dando uma ajeitadinha. Mediante a sua análise, levando em conta o aspecto espiritual e o depoimento da autista citada, seria possível levar em conta que o espírito que está autista poderia ter desenvolvido, alcançado um patamar de conhecimento e consciência que, para ele, é insuportável? Não, eu não sei se é um padrão de conhecimento ou se é insuportável. Eu acho que são, talvez, as culpas que ele carrega que tornam-se insuportáveis. Quando você vê algumas psicografias de pacientes que foram, não só autistas, como deficientes mentais, eles colocam que o fato deles terem encarnado desse jeito foi uma grandidade vazia. porque é um momento de paz para eles, é um momento que eles ficam quietos, sossegados, é uma necessidade do espírito ficar quieto, porque eles vêm num sentimento muito complicado de culpas, de angústias, de arrepentimentos e eles não conseguem sair disso. Então, é necessário um período de estabilização dentro de um corpo, que tem poucas manifestações com medo, para que, numa segunda etapa, eles consigam atingir um nível de dignidade para começar a ver por que caminhos eles vão guiar depois. Muito bem. Gente, nós já estamos com horário bem avançado, mas eu vou fazer uma última pergunta para ele, que fica aqui quatro perguntas, mas que a gente depois pode estar respondendo, né, doutor? Sim. Muito bem. Trabalhar com os chacres do autista, a tentativa de reequilibrar e diminuir a manifestação dos sistemas é válido? Qual o risco, neste caso, de desbloquearmos esse espírito e piorar a sua situação? Eu entrei em contato com uma equipe de magnetizadores, para pesquisar se alguém está fazendo isso com a notícia. E tem uma equipe de magnetizadores que está fazendo isso com a notícia, já há uns 10 ou 12 anos. E, em alguns casos, eles conseguiram alguns resultados, onde melhora a comportamental, entre o cartão agitado, o cartão agressivo, e até facilitar um pouco a capacidade de linguagem. Então, eu, particularmente, quando eu conversei com eles, perguntei, mas vocês têm alguma metodologia? Porque, quando você fala de magnetismo, o grupo X faz de um jeito, o grupo Y faz do outro, você não tem um padrão que você possa inserir em uma metodologia. Porque, para o cientista ou pesquisador, ele tem que ter uma metodologia. se você não tiver metodologia, nada fica comprovado. Então, você tem que ter um mecanismo metodológico de análise. Quando eu pergunto para esse público que faz magnetismo, cada um faz de um jeito. Então, você não tem como. Você fala, não, esse jeito é o melhor, aquele jeito é pôr a mão desse jeito assim, pôr a mão daquele jeito, seguir um trajeto assim, seguir um trajeto assim, um trajeto assim, não há essa metodologia. Então, não tem como você fazer uma avaliação. E, quando você propõe metodologias, o pessoal se retrai. Ah, não, estamos já fazendo, trabalhando. Ah, mas tá bom. Quer dizer, então não adianta. Eu vou ficar especulando aqui um fato que a gente não tem como bater, comprovar. porque eles não têm metodologia. Ah, melhorou. Melhorou quanto, de que jeito, de que forma, quanto tempo foi, quanto tempo de posição de mão, quantas vezes foi feito. Isso não tem. Você tem metodologia do reiki, porque o reiki é padronizado, sempre do mesmo jeito. Então, você tem trabalhos, é novo, um monte de trabalho hoje com o reiki, mas não tem como o magnetismo. Muito bem. Obrigado. Obrigado.